Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer um convite bem especial. No dia 9 de março, às 9 horas da manhã, no auditório da Câmara Municipal, teremos a explanação do Cartão Educação, projeto maravilhoso que vem fomentando a economia de várias cidades do Brasil. Teremos a presença do Ricardo Carrijo, que está à frente desse projeto. Esse projeto é maravilhoso, ele fomenta a economia do município, gera empregos, promove a cidadania e a autoestima dos alunos e vem o quê? Somar forças com livrarias e papelarias, além do aluno, que cria a autoestima de comprar o próprio material. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos estimular a livre concorrência em nosso município, trabalhamos de forma correta. Esse projeto só vem ajudar e fomentar a nossa economia. Vamos aguardar vocês então, comunidade geral, você que tem um filho na escola municipal, venha para cá, às 9 horas da manhã, no dia 9 de março. Será um prazer recebê-los, ok? Forte abraço a todos. E aí